A Polícia Militar de Piuí prendeu um empresário e apreendeu três porções de maconha e um litro de lança-perfume no carro que ele dirigia, um Honda Civic. Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu durante uma operação, no início da madrugada da última quinta-feira. Bem, os militares avistaram um veículo que trafegava pela Praça Doutor Avelino de Queiroz, no centro da cidade, com as luzes apagadas. Após acompanhamento do veículo, os policiais abordaram o motorista do carro na rua Severo Veloso, no bairro Novo Tempo. Ainda de acordo com a polícia, o condutor do carro, um empresário de 31 anos, relatou que estava chegando de Belo Horizonte e que iria para Escarpas do Lago, em Capitólio. No interior do veículo, os policiais encontraram as três porções de maconha e um litro de lança-perfume. De acordo com a polícia, o homem relatou que havia comprado a droga em Belo Horizonte e que havia alugado uma casa em Escarpas do Lago para a realização de uma festa com cerca de 20 pessoas, onde a droga seria comercializada.